E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom gente, a dúvida de hoje é da Ilma. A Ilma, ela gostaria de saber como que funciona o modo noturno do S8 Plus, tá? Oi Ilma, o modo noturno do S8, S8 Plus, eu não sei se o S9 tem, se o S10 não tem, eu não sei se tem. Mas o S8, o S8 Plus funciona do seguinte modo. O modo noturno nada mais é que para você descansar as suas vistas, tá? Que durante o dia você pode estar com ele, usando ele mais claro e à noite mais escuro justamente para descansar as suas vistas, tá? Então, para você configurar isso é muito simples. Eu vou falar para você o passo a passo, tá? Se você achar legal, você permaneça. Se você achar que não, você nem configura ou você pode desativar depois, aí fica a critério seu, tá? Eu utilizo e acho bem legal mesmo, tá? Bom, vamos lá. Você vai vir em configurações, visor e depois modo noturno, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Você pode definir uma agenda para quando desejar usar o modo noturno. Para usar o anoitecer ao amanhecer e a localização precisa estar ativada. Bom, o que que acontece? Eu coloquei no modo aqui de ativar, tá? Só que eu coloquei em agendado, ok? Eu coloquei agendado personalizado. Eu coloquei de 7 horas da noite até os 7 horas do dia de amanhã. 12 horas aí. Aí, no caso, quando dá 7 horas da noite, fica desse modo aqui, noturno, tá? E durante o dia, fica já desse outro modo aqui, mais claro, ok? Então, fica a critério mesmo se você quiser ativar ou não, tá bom? Vídeo é esse aí. Espero ter tirado a sua dúvida, dúvida de outras pessoas também. E até o próximo vídeo.